O primeiro-ministro que o estudante diz o espírito nacionalismo, o problema é o Timor-Leste, a Oste de Nactuca. O primeiro-ministro que o relacionamento é o espírito nacionalismo, bem-vindo o orador e o seminário que o tema realmente no espírito nacionalismo e o contexto do conflito da limitação fronteira entre o Timor-Leste e a Indonésia. O negociador principal da limitação fronteira marítima no terrestre, que era a Xanana Guzmão, o espírito nacionalismo é o escolhido com a fronteira na Tuka, e vai sair a polêmica, mas o subestudante será a sua estuda onde serve o Timor-Leste. O espírito nacionalista, lá os dedos, quando vai a fronteira, lá os dedos, quando vai a boa, estou tudo, e tem a nação que precisa. Também é a mancá, o areio jovem, se não vai a mancá, o time, você não é o outro. Eu arei, e me, estudantes, e me nós, e me, 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 que permitem espírito nacionalista. Leia, Idner Rain. Onde tem sistema financeiro, o dia que temos ido, é 2017 e 2016. Primeiro lugar é a Ásia. Neventui, Transparência e Tuí. Boa Sena Ruto. Quarto lugar é o mundo. Mas, hoje nós vamos. Ele não é o que dizia. É o que dizia que não está dizendo. Este é o espírito nacionalista. Este é o espírito nacionalista. Não é o espírito nacionalista. O espírito nacionalista. Não é o espírito nacionalista. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o